Eu quero torta de maçã. Mas eu não tenho mais torta de maçã. Pedro! Pedro! Já vai! Que foi, cara? Cara, aconteceu algo muito estranho no meu porão. Você tem que vir investir comigo. A gente tem que fazer isso agora mesmo? É sério, cara. Você tem que ver isso. Ah, tá bom. Eu disse que você tinha que ver isso. Edu, quando você disse que tinha algo estranho no seu porão, eu pensei que era um rato gigante ou alguma coisa assim. Não um vórtice temporal. Bem mais legal, não é? Eu acho que a gente devia entrar. O quê? Vamos ver o que acontece. Acho uma péssima ideia. Não, 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 não. Ai meu Deus, que que é isso? Por que tá tudo tão estranho? E por que esses gigantes tão olhando pra gente assim? Eu tô assustado, cara. As coisas aqui tão muito estranhas. Por que as coisas tem tantas dimensões? Lembra que isso é culpa sua, hein? Vamos sair daqui logo. Agora a gente tá perdido. A gente vai ficar preso nessa realidade pra sempre. A culpa é sua. Calma, cara. Tem que ter um jeito da gente voltar. E além do mais... Espera, o quê que é aquilo? O que vocês acham que tão fazendo aqui? Não sei, a gente só quer voltar. Vocês não deveriam estar aqui. Estão estragando meu disfarce. Disfarce? Você acha que tá enganando alguém com isso aí? Escuta. Eu tenho plano de dominar essa realidade, sacou? Mas vocês aqui estão estragando tudo. Vamos lá, vão embora. Isso vai levar a gente de volta? É claro que vai. Acho que eu tô tentando enganar vocês. Agora entra logo aí. Ah, c***! Tchau, tchau!